Música Gente, que calor é esse? Eu estou derretendo no sol, mas estou fazendo o que? Pegando um bronze porque eu não sou obrigada É sério gente, vocês me acompanham, eu vou pro cross e eu não sumo E hoje a minha vizinha tá molhada Você pega aqui, tá molhada E a música Ô Felipe A música A gente faz o que nesse calor gente? Um toque de água Mais água Mais água Gente, sério, olha que delícia Frozen Ai, esse é de Sprite Olha isso, quem ama Só vai ter em São Paulo e no Rio Uma água E é só nesse olho porque eu tô vendo Pegando mais esse 婦 E é só Gente, eu não sei Não sei se te Obrigado.